Tem novidade na vacinação contra a covid em Patinga para os adolescentes, é que a faixa etária baixou para os 12 anos. Então a partir dessa terça-feira, os agentes de saúde vão entrar em contato para fazer o agendamento. E os adolescentes devem ser acompanhados dos pais ou responsáveis nas unidades básicas de saúde. Lembrando que a vacinação deles é com o imunizante da Pfizer. Agora vamos então aos números da covid em Patinga. Felizmente não teve registro de óbitos, então o número segue em 910. Em relação aos casos confirmados, 33.135. Agora o vacinômetro, 178.149 pessoas já receberam a primeira dose da vacina. A segunda dose foi aplicada em 106.286 pessoas. A dose de reforço em 512. E 4.594 pessoas já receberam a vacina em dose única. Agora vamos falar sobre os números de Timóteo. Teve atualização no boletim epidemiológico. Infelizmente, mais uma morte foi registrada. Com isso, o total de óbitos subiu para 345. Em relação ao número total de casos confirmados, são 12.193. A primeira dose da vacina já foi aplicada em 63.183 pessoas em Timóteo. A segunda dose foi aplicada em 31.697 pessoas. 1.515 receberam a vacina em dose única. E o reforço já foi aplicado em 454 pessoas. Agora a situação de Santana do Paraíso, onde infelizmente mais uma morte foi registrada. Segundo a prefeitura, trata-se de um homem de 46 anos que morava no bairro Águas Claras. Com isso, subiu para 113 o número de óbitos. Casos confirmados são 6.925. Tem atualização também da vacinação. A primeira dose foi aplicada em 21.079 pessoas. A segunda dose em 9.412. 313 pessoas receberam a vacina da Janssen. E 308 pessoas já receberam a terceira dose. Coronel Fabriciano ainda não atualizou o boletim essa semana. Esses são os números, então, de sexta-feira.